Olá, galera! Tudo bem? Aqui de volta com vocês. Hoje eu vim falar de uma coisa em nossa primeira alocação do vídeo-alvo. É uma dual-tela, tá? Dual-tela. Dual-tela quer dizer isso aqui, ó. Você pode notar, menina, entra lá em cima, 20% de desconto, e aqui, essa é a continuidade daquela, tá? Dual-tela. Então, essa aqui vem pra cá. Tirei daqui, porque eu preciso falar com vocês e também, tá? Aqui, ó. Aqui nós estamos no estúdio. Ali nós estamos fazendo, tá? E o projeto dual-tela já acabou. Tudo feito no PowerPoint. O PowerPoint a gente montou um palco, criou a dual-tela no palco, tá? Tem todo um segredo que a gente acabou de desmililar aí. Olha, gente, eu tô muito contente que, olha, a gente, a primeira alocação da gente... Deixa eu explicar pra vocês aqui, tá? Aqui você vê, ó. A menina entra com a sacola, tá? A menina entra com a sacola. Aqui embaixo, ó. Loja de shopping com preço de fábrica. Assim que a menina entrar com a sacola, loja de shopping com preço de fábrica, entra uma segunda garota aqui, tá? E aqui do lado entra as ofertas. Gira. Depois fala lá, é preço de inauguração, tá? Que é uma loja que tá inaugurando. Nossos preços de inauguração, tá? Quantas vezes aceita, cartão, tudo. Então, são quatro. Quatro. Quatro propagandas, tá? Vai ficar uma semana rodando na loja. Então, o que nós fizemos? O cara obrigou nós a comprarmos duas TVs de 43, que é essa aqui. Dentro das duas TVs de 43, nós montamos o estrado. Chama estrado, tá? Então, pra muitos chamam de suporte. Nós montamos o suporte, onde vai ficar fixada as TVs. E lá no local, tanto eu posso virar ela do jeito que eu quiser. E chega lá, a gente fixa. E a TV vai ficar lá. Duas TVs. Uma semana, tá? Estão aqui, todas. E tem a opção dele falar o que pra nós? Tem a opção dele falar, olha, preciso mudar isso aí. A gente vai lá e muda. Ou daqui mesmo eu mudo, tá online. Ó, todo o sistema tá aqui, ó. Você tem um daí aqui, ó. Deixa eu ver se eu trouxe. Talvez desliga, tá? Porque tá, não tá muito bom. Ó, aqui eu tenho o box, tá? Aqui, ó. Aqui eu tenho o box. E aqui eu tenho o videoaula. O que que é novidade aqui? Novidade aqui é o seguinte. É que nós aqui, quando eu falo nós, é eu e uma outra equipe aqui, tem pessoas que pensam aqui também. O que que nós fizemos? Nós estudamos e criamos aquele vídeo de quatro, lembra? Aquele quatro que roda assim. O dual e o interiço. O dual nós terminamos agora. Teve toda uma tecnologia. Fiquei até muito contente agora, gente. Até comemoramos aí, tá? Então, o que que acontece aqui? Dual tela. Essa tela ali. Entra a próxima menina. Entra as ofertas. Vai escrever alguma coisa sobre a inauguração. Quantas vezes o cartão aceita. E é o dia inteiro rodando assim, tá? Liga às nove da manhã e vai desligar às dez da noite. Todo dia. Chegou, ligou. Às nove da manhã, desliga às dez da noite, tá? Bom, gente. Eu fiquei muito contente pelo seguinte. Pra alocar isso uma semana com todas as propagandas, mil e oitocentos reais. Você fala, ô, que dinheiro. Nossa, tá ganhando. Não. Vamos ver se você vai entender. A televisão é nossa. O equipamento é nosso. E nós vamos fazer. Nós fizemos toda a parte de propaganda aqui. Toda a parte de mídia. Pra você ter uma ideia, essa imagem dessa menina que sai lá em cima, tá vendo isso aqui, ó? Essa imagem dessa menina que sai lá em cima, tem um DNC, que é uma licença pra usar ela. É licenciada essa imagem. Então a gente comprou a imagem. Todo esse layout que você tá vendo aqui e que o pessoal lá longe vai entrar todos os layouts que ele vê, até a sacolinha que nós colocamos na tela, é licenciada. A gente tem um contrato de licença com a empresa, dona dessas fotos, dona de tudo. Esse contrato de licença a gente manda sempre. Então, tem isso que a gente até cobra um pouquinho a mais. Você me deu? A gente cobra um pouquinho a mais por causa disso. Porque tem tudo isso. E aí, a única coisa que eu gastei, que eu tive que gastar, ele não tinha televisão, a gente comprou mais uma. Deu R$1.600,00. Mais uma televisão. E aí, R$1.800,00 por uma semana. Possivelmente ele vai prolongar mais uma semana. E aí a gente já recupera o dinheiro da TV e já recupera tudo. Dá pra ganhar dinheiro? Dá. Mas aí a gente tem que ficar muito esperto. Se você não souber produzir o vídeo, se você não tiver todo um processo por trás, eles mandaram aqui, tá aqui do meu lado um panfleto deles, baseado nesse panfleto, eu quero as ofertas, eu quero essa menina, sabe, tudo certinho. Então é uma loja grande, é uma loja que o pessoal, tá? Não é loja de comida, é loja de venda de roupa, tá? É uma loja, é um outlet de venda de roupa, tá? Eu não coloquei o nome do outlet porque não é pra colocar e tal. Então, gente, o que nós temos que entender aqui é o seguinte, ó. Funcionou. Tá beleza. Tá aqui. Tá chegando mais dois equipamentos pra nós, de videoaula. Então, eu, não, mid-end-door tem tudo a ver com isso. Tem um grande banco aí que entrou em contato com a gente, só que ele, não é um grande banco de São Paulo, é do interior, tá? Ele é mais da Bahia, mais forte na Bahia e tal, mas São Paulo não tem dele. E aí eles estão querendo essas dual-tela pra ficar na frente deles lá, já um representante já entrou em contato com a gente aqui, a gente vai mandar pra lá pra eles colocarem as propagandas deles dual-tela, tá? Agora tem um detalhe, esse sistema aqui, depois eu vou mostrar pra vocês, que tá no computador. Próximo vídeo eu vou fazer pra mostrar pra vocês que tá no computador. Agora, esse sistema que nós acabamos de fazer, como que vai ser trocado as mídias? Esse aqui vai trocar as mídias online via Google Drive. Tá? Via Google Drive. Esse aqui já é via Google Drive. Apesar que a loja é São Paulo, não é tão próximo, mas é próximo da gente. Tudo tem aqui, e sem lembrar, e sem esquecer, gente, que nós temos um stand-by aqui. O que é um stand-by? Nós temos mais um equipamento, mais uma TV, tá? Mais um box, mais um aparelho de video-all, e mais uma TV. É um stand-by nosso aqui, tá? E eu, de vez em quando, pego o carro, passo lá pela loja. E outra, eu entro como espectador, ninguém sabe nem quem sou eu, sou o gerentão na loja, mas eu nunca entro lá pra... Oh, porque foi eu que fiz, não. A gente, eu entro, dou uma olhada, vejo, fico lá fora, sabe, analiso, dou risada, porque eu gosto do que eu faço, tá? Então tá aí, gente. Olha aí. E depois eu vou apresentar pro pessoal do Clubinho, se você ainda não faz parte do Clubinho, faça parte do Clubinho, como é feito os... essa nova mídia, tá? Agora a gente tá trabalhando com quatro... É sensacional. É tudo palco, a gente chama de palco, tá? É um palco dividido em dois, é um palco dividido em quatro, é um palco dividido em seis, é um palco dividido em oito. E aí a gente pega um video-all que não é um video-all que custa sete, oito mil, e com essa tecnologia que a gente tem de edição e toda a inteligência que a gente usou aqui, a gente ficou uma semana pensando, você precisa ver o banner que a gente criou, o banner que o pessoal tá criando aqui é coisa de louco. Quem olha fala, meu, parece aqueles banners que põem na internet assim, só que na hora de jogar no video-all tem toda uma divisão que a gente aprendeu a fazer aqui, então a gente criou todo um croquis lá e esse croquis de lá a gente usa pra trabalhar aqui. Sem dêner, eu não vou funcionar. Próximo vídeo, vai dando like aí, e vai pedindo porque o próximo vídeo eu já vou gravar lá no computador mostrando pra vocês, aliás, eu quero dizer uma coisa pra você, nós vamos mostrar, mas mostrar não quer dizer que você vai aprender a fazer, porque não é uma coisa, é uma coisa técnica, eu vou mostrar como é que é feito, mas por trás tem toda uma técnica, vocês vão ver, e o melhor de tudo, enquanto o pessoal usa a After Effects, uma série de, a gente usa o PowerPoint pra desenvolver isso, as grandes agências aí em breve vão, sabe, e aliás, um segredo de grandes agências, eu vou falar pra você, quantas agências de publicidade liga pra nós aqui, precisa desenvolver isso, você desenvolve, desenvolve, agência de publicidade ela só dirige, é assim, 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 desenvolve, desenvolve, nossa, e eu parei até de trabalhar com agência de publicidade, por que que eu parei de trabalhar? Porque a agência de publicidade cobrava 5 mil do cara lá e pagava 200 reais aqui pra nós, 300 reais, pra um dia de trabalho, tá, então eu falei, um dia me enchi as paciências, eu falei, pode ser que eu volte, sabe, quando você está precisando de dinheiro, volte, mas um dia me enchi as paciências, eu falei, ó, vou dar um tempo, tá, então tá aí, ó, em breve nós vamos estar falando como que é feito a gaiolinha pra segurar, tá, o suporte pra segurar, a televisão caixa certinha, é feito dentro da medida da TV, ninguém vê o suporte, só vê as TVs, tá, o suporte fica do jeito que ninguém que nem não é visto, os equipamentos ficam atrás do suporte, tá, atrás do suporte, e o suporte você pode colocar ele assim, ó, as TVs assim, ou uma em cima da outra assim, tá, aqui, ó, põe três assim, ou duas assim, uma em cima da outra, ou uma do lado da outra, uma do lado da outra, ou uma em cima da outra, então, esse é o novo trabalho, suporte simples, tá, você pega o agente, pra você ter uma ideia, duas pessoas, nós pegamos o suporte, colocamos no carro, colocamos nas TVs, e o suporte, vai embora, tá, chega lá, o que você faz? Você parafusa, suporte um e um no outro, tá, você parafusa o suporte no outro, então você fez o dual, assim, dual uma do lado da outra, se eu só parafusar aqui, eu faço dual uma em cima da outra, encaixa a TV certinho no lugar dela, já ajusta tudo, ajusta para cá, para cá, tudo certinho, então, funciona, pode ficar na parede, pode ficar em pé, tá, inclusive, inclusive, gente, nós desenvolvemos um dual aí, um dual que a televisão, que fica assim, ele vai ficar assim, uma parede assim, em qualquer evento, a pessoa entra, já está na parede lá, de vídeo, passando as propagandas, então, mid-end-door é isso, é você usar a sua capacidade, a inteligência, a gente está até doido aqui, mas a gente acabou, o nosso primeiro, já logo, logo naquele dia, o primeiro vídeo que eu fiz, que está aí no canal, eu vou tentar colocar aqui, já me ligaram, falavam, eu preciso disso aí, isso aí é uma coisa que eu preciso, eu vou inaugurar essa loja, uma loja, e hoje terminamos, na próxima semana eles inauguram, e já vão colocar online lá, aqui entra a menina, ó, essa menina entra daqui para cá, ó, ela entra para cá, aqui entra, essa aqui entra aqui, loja de shopping com preço de fábrica, aí sai todo mundo, volta a menina com o balcão de ofertas aqui, ó, aí começa, vem a menina aqui, e aqui embaixo o balcão, na primeira tela vem a menina, e na segunda tela o balcão de ofertas, vai rodando, na primeira tela vai trocando a pessoa, vai fazendo outras coisas, falando as coisas, e aqui desse lado, é uma coisa muito fantástica, gente, é muito fantástica, é uma coisa assim que abre uma, quando eu abri lá, para você ter uma ideia, quando eu criei o croquis, de como se faz, é tanto espaço na tela, que eu falei, Bill, como que eu vou trabalhar, numa tela tão grande dessa, tem muita coisa, mas aí acabou, simples, objetivo, sabe, aquelas propagandas, tem uma questão de velocidade, depois eu vou falar com vocês, sobre velocidade de entrada, velocidade de sair, por quê? Para o box ler direitinho, meu, tem toda uma dica, que a agência de publicidade, deu para nós, velocidade de entrada, toma cuidado, que se for muito veloz, não lê, por isso que às vezes você está vendo, uma propaganda, ela é meia lenta para sair, não é que ela é lenta, é um cálculo que o pessoal faz, gente, quero agradecer muito aos alunos aí, agradecer ao pessoal que tem me ligado, me dado uma força aí, quero agradecer de verdade, ó, muita coisa legal vai rolar aí, ó, está aí o nosso videoal, com dual tela, dual, tá, é dual, dois, dois, tá, dois, dual, um mais um, tá, pois tem a dois, dois, que é quatro telas, quatro telas eu posso usar assim, ou, ou, uma, duas, três, quatro, ou assim, tá, aqui, uma, duas, três, quatro, quatro telas, dual tela, então, em breve eu vou estar preparando, mostrando para vocês, e um cliente pediu para nós, não sei o que ele quer, ele pediu para nós quatro telas de dez polegadas, pequenininha, e ele quer assim, uma lateral da outra, vai ficar desse tamanho, vai ficar assim, vai ficar um negocinho, para pô, sabe quanto o cara gastou, gente, se a gente fala de gastar, mil e setecentos reais, só com equipamento, vai custar, as telas, tudo certinho, mil e setecentos reais, o que ele quer fazer, ainda não entendi, mas, semana eu estava falando com ele, então, gente, mídia indoor é isso, tá bom, beleza, se você tem a tecnologia, tá aí, ó, um bloco simples, e aqui, ó, para ficar ligado, nove horas por dia, de nove, muito mais de nove, das nove até, até as onze lá, até as onze, até as onze da noite, tá, a gente tem o refresh, depois eu vou falar para vocês sobre o refresh, refresh é um sistema que desliga, aguarda três minutos e volta, a cada tempo ele desliga, tudo, aguarda três minutos e volta, para quê? para dar um, só um bug, um bug, dar um web no box, tudo certinho, no equipamento todo, e ele volta depois, e aí vai embora, tá bom? Muito obrigado, galera, ó, vai dando o link aí, agradeço vocês, muito obrigado, e até a próxima, tchau, tchau.